Olá, muito boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Sem Censura. Deu pra ver que agora a gente está num horário novo, tá um pouquinho mais cedo, todas as segundas-feiras, das 9 da noite às 10 da noite, ao vivo, direto aqui de Brasília. Eu começo o programa sempre desejando que esta semana seja melhor que a semana passada, que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Você também pode participar do Sem Censura, enviando perguntas, ideias e comentários usando o nosso Twitter da TV Brasil com a hashtag Sem Censura. Como sempre, nós teremos três blocos, receberemos um convidado muito especial, dois debatedores especialistas no tema, que junto com vocês farão um programa ágil e dinâmico. Eu aproveito para lembrar que os programas anteriores estão disponíveis na íntegra no nosso aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto você pode compartilhar e assistir de novo. E hoje, para participar do programa, recebemos os jornalistas Marcelo D'Ângelo, do Grupo Bandeirantes, e José Maria Trindade, da TV Jovem Pan. Muito obrigada pelo retorno de vocês ao programa, sempre um prazer tê-los aqui comigo. E vamos agora conhecer o nosso convidado. Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 4 de dezembro de 1965. É médico, cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Com 30 anos de experiência como médico, atualmente cursa doutorado em bioética na Universidade do Porto, em Portugal. O cardiologista paraibano é o ministro da Saúde desde março de 2021 e tem atuado em diversas frentes no combate à pandemia de covid-19. Quarto no mundo em vacinação contra a covid-19, o Brasil já ultrapassou mais de 340 milhões de doses aplicadas em todo o território nacional. Neste mês, a pasta anunciou a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O público infantil, estimado em cerca de 20 milhões de crianças, já começou a ser imunizado neste mês. A vacinação de crianças será realizada com um intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose e já está acontecendo por faixa etária em todo o país. Em um ano de vacinação, 408 milhões de doses já chegaram em todos os cantos do país, de norte a sul. Com isso, mais de 83% da população acima de 12 anos já conseguiu tomar duas doses do imunizante. Com o aumento de casos de covid-19 em virtude da variante Ômicron, Queiroga anunciou a antecipação da dose de reforço de cinco para quatro meses. Em 2022, o Ministério da Saúde receberá dos laboratórios contratados mais de 354 milhões de doses de vacinas. Sob o comando de Queiroga, o Ministério da Saúde anunciou o programa Cuida Mais Brasil. A medida vai destinar 194 milhões de reais para a atuação de médicos pediatras e ginecologistas obstetras junto às equipes de saúde da família e de atenção primária. Muito boa noite, ministro. Eu já quero retificar que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estou correta? Correta. A gente já começou com... Mas tudo bem, a gente já corrigiu. Boa noite, ministro. Boa noite, Marina. Olha, o senhor sabe que o senhor vai ser perguntado hoje aqui sobre vacinação, combate à covid, passaporte sanitário, autoteste, open health, a gente vai falar de tudo. Mas é que eu tenho um propósito como jornalista que é humanizar a comunicação. Então, eu não consigo olhar para o senhor sem pensar na carga pesada que é ocupar esse cargo. Então, na primeira vez que o senhor esteve aqui comigo, neste estúdio, eu te chamei de louco por assumir essa pasta tão importante em um momento tão grave. Hoje eu começo te perguntando o que mais te incomoda nessa compreensível pressa por certezas e resultados na área da saúde. Bom, de médico e louco, todo mundo tem pouco, né? Já é um ditado. Pronto, acabou a resposta. Então, sim. Mas há cerca de 10 meses, o presidente Bolsonaro me convocou para essa missão. E ele disse, Quiroga, se você não quer ouvir crítica, não assuma. Porque só há duas cadeiras, só há uma cadeira que é mais criticada do que a sua. É a minha, não é? E eu tenho um foco, que é o compromisso que eu assumi com o presidente. Ajudá-lo a vencer a pandemia da Covid-19. Quando eu assumi, estava no pico da chamada, na época chamava P1, né? Hoje, variante gama. E houve dias com mais de 4 mil óbitos. Com as políticas públicas que foram colocadas em prática, nós conseguimos reduzir fortemente o número de óbitos. Sobretudo, por conta da nossa campanha de vacinação. Aproveitando isso, vamos mostrar aqui no telão, ministro, né? Como vai a vacinação no país. Vamos ver os números de hoje, a que peta a situação aqui no Brasil. Olha só, temos 348 milhões de doses aplicadas, 163 milhões da primeira dose, 150 da segunda dose. Interessante ver que tem uma parcela grande dessa vacinação de produção nacional, né, ministro? Sim, com certeza. Essa foi uma aposta do governo do presidente Bolsonaro. Aliás, foi a principal aposta. A encomenda tecnológica para que produzíssemos aqui no Brasil, na nossa Fiocruz, a vacina com IFA nacional. O governo investiu mais de 1 bilhão de reais para que houvesse essa transferência de tecnologia. E hoje, nós já vamos agora, a partir do mês de fevereiro, distribuir a vacina com IFA nacional. Antes, o IFA, ele era originário da Ásia, né? E era produzido na Fiocruz, a vacina AstraZeneca, Fiocruz, e no Instituto Butantan, a vacina Coronavac. Essas eram as duas vacinas usadas no início da nossa campanha. No primeiro trimestre, mais a vacina Coronavac. Depois, a vacina AstraZeneca. E, posteriormente, nós fizemos uma aquisição, a farmacêutica multinacional Pfizer-BioNTech. A Pfizer-BioNTech, aquisição de 300 milhões de doses. E temos garantidas para o povo brasileiro, até o final de 2022, somando 2021, 2022, cerca de 700 milhões de doses de vacina. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de um minuto para o nosso convidado. Segundo bloco, eu vou dar mais tempo, mas eu peço para o Marcelo D'Ângelo começar. Boa noite, Marcelo. Qual é a sua primeira pergunta para o ministro? Boa noite, Marina. Boa noite, ministro. A mais recente controvérsia agora do Ministério da Saúde é a polêmica em torno de uma nota técnica que, na interpretação de parlamentares, vai contra as vacinas e volta com o assunto da hidroxicloroquina. É possível defender a hidroxicloroquina ainda, ministro? Bom, essas medicações, elas foram utilizadas no começo da pandemia e, na época, o uso era o chamado uso compassivo. Todos usaram. Posteriormente, se viu que nessas situações, essa medicação, ela não era mais aplicável e foi testada em outros contextos, né? Essas medicações, inclusive, eu já falei, são medicações cuja evidência científica da sua eficácia ainda não está comprovada, mas essa confusão que se quer criar entre vacina e cloroquina é absolutamente descabida, porque a decisão da Conitec, sem analisar aqui o mérito da decisão da Conitec, que não era uma decisão, é recomendação, a decisão do secretário da SQT, era sobre tratamento. Vacina não é tratamento. Vacina é prevenção primária. E aqui eu destaco que a Conitec e uma portaria desse ministro, em junho de 2021, incorporou as vacinas AstraZeneca, Fiocruz e Pfizer-BioNTech no SUS. Então, os fatos falam muito mais do que todas as narrativas. Viram os números da campanha de vacinação? Não, o Brasil é o quarto a nível mundial. Nós, que no passado importávamos vacinas, hoje produzimos vacinas. Nós doamos vacinas. A iniciativa COVAX Facility, que é da Organização Mundial de Saúde, nós aderimos a essa iniciativa para ter cobertura vacinal para 10% da nossa população. Isso seria cerca de 42 milhões de doses. Pois bem, Marcelo, só recebemos 11 milhões e o governo do presidente Bolsonaro está doando vacinas para ajudar a população daqueles países que não conseguem ter cobertura sequer de uma dose a avançar. É isso que a OMS tem defendido e foi o que nós acertamos, o que o governo do presidente Bolsonaro acertou na cúpula do G20, ampliar o acesso universal a vacinas. Ou seja, hoje vacinamos fortemente a nossa população e estamos ajudando o mundo a vencer a pandemia distribuindo vacinas. Essas outras questões são narrativas de quem fala muito e não faz nada e que não distribuiu nenhuma dose de vacina. E eu, como ministro, distribuí 400 milhões de vezes mais vacinas do que eles. José Maria Trindade, qual é a sua primeira pergunta para o ministro? Boa noite. Salve, Marina. Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite, ministro. Ministro, ouvindo o senhor e analisando as notícias, dá a impressão de que nós estamos vivendo em mundos paralelos. Existem dois mundos, um mundo publicado e um mundo real. O senhor fala aí no IFA Nacional, nos números de vacinação do Brasil mostrados aqui pela Marina e principalmente pelo investimento, alto investimento em vacinação. E aí é um governo negacionista, anti-vacina e que não cuida das pessoas. Aí a gente vê na realidade o que o senhor fala. E o Marcelo lembrava aí da decisão do Hélio Mangotti hoje sobre vacina e o kit Covid, né? E ele dizendo que não, apenas não aceitou estudos. Quer dizer, esta guerra, ministro, ela é contra o vírus, o novo coronavírus, ou uma guerra de opinião e diversão? Meu caro Zé, a pandemia é um ambiente de efervescência. Não só científica, mas também cultural, econômica. Lembrar que o presidente Bolsonaro, desde o princípio, disse que é necessário enfrentar o vírus, ou seja, investir no fortalecimento da assistência à saúde, mas também cuidar da nossa economia. A Constituição diz, saúde, direito de todos os deveres do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, saúde e economia, anda junto. Eu e o ministro Paulo Guedes somos absolutamente alinhados. Essas questões são narrativas, elas não são o foco da essência do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em relação a essa portaria do secretário Hélio Mangotti, cabe recurso dessa decisão a ele mesmo. E se não houver o acolhimento do recurso, cabe ao ministro da Saúde decidir. Ou seja, o ministro, ele pega a bola, bota na marca do pênalti e bate a bola para fazer o gol. Então, chegou, não é o governo das metáforas futebolísticas, né? Mas a gente tem que explicar a quem nos assiste aqui pela nossa TV Brasil. Então, chegou para o ministro da Saúde, eu vou analisar esse recurso, se o recurso deve ser acolhido ou não. E se for acolhido, ele será analisado em seus detalhes. Que, naturalmente, se eu aqui me manifesto, já eu já estou colocando esse recurso numa situação de invalidade. Pode antecipar a resposta. Senão, vai perder a minha função de administrador público. Eu só posso dar uma posição em cima do fato concreto, não numa discussão em abstrato. Nós vamos, então, para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. É a vez do Marcelo D'Ângelo. Bom, ministro, o senhor já rememorou vários números, são mais de 400 milhões de doses distribuídas. Tem o IFA agora na Fiocruz, uma série de outros esforços. Não é fácil, é certo, mas o governo permanece com o estigma de ser antivacina. Qual é o problema? É um problema de comunicação? É um problema de reação? Qual é o problema? Bom, é uma narrativa, né, que nós já mostramos que um governo que distribui essa quantidade de vacina não é antivacina. Agora, é uma confusão, porque o que é o grande fator pró-vacina no Brasil é a política do governo de dar a liberdade às pessoas de buscar as vacinas. E no Brasil é fácil. O Brasil tem uma cultura vacinal muito grande. As pessoas já buscam a vacina. A população já quer tomar a vacina. Então, nesse momento, se nós quisermos obrigar aquele pequeno número de pessoas que não querem, eles terminam se revoltando. E em vez da gente ajudar, nós atrapalhamos o deslindo da nossa campanha de vacinação, que já é muito bem sucedida. Ainda hoje, nós teremos o quadro de bate-pronto, onde vamos conhecer a opinião do nosso convidado em diversos assuntos bem curiosos. José Maria Trindade, qual é a sua segunda pergunta para o ministro? É, ministro, é porque a gente fala muito em saúde, é novo coronavírus direto, né? Eu sei a resposta, mas eu preciso perguntar para o senhor. É sobre os outros problemas grandiosos do Ministério da Saúde. Sobre o funcionamento do SUS, a dificuldade de gerir um programa tão grande assim, né? Eu diria que é um dos maiores do mundo, né? E as outras doenças, ministro? Para onde elas foram? Elas estão aí, né? Doenças cardiovasculares, cerca de 400 mil óbitos por ano. Câncer, mais de 200 mil óbitos por ano. As doenças crônicas não transmissíveis são as principais responsáveis por óbitos no mundo inteiro, né? E nós temos o Sistema Único de Saúde, que é a nossa grande trincheira de luta. E o enfrentamento a essas doenças não se faz só na atenção especializada. Eu sou especialista em cateterismo cardíaco. Não vou resolver as doenças cardíacas com implantes distentes coronários. Onde é que eu vou conseguir mudar esses indicadores? A atenção primária. E foi por isso que o governo federal, desde o primeiro momento, investiu na atenção primária. O presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária Saúde, a SAPS. E nós aumentamos o investimento de 17 bilhões de reais para 25 bilhões de reais. Nós temos mais de 53 mil equipes de saúde da família nas 48 mil unidades básicas de saúde. E nós estamos criando um modelo que remunera essas unidades básicas de saúde pela eficiência. Não é só querer o recurso. Eu tenho que querer o recurso e eu tenho que entregar resultados. Por isso que nós criamos o Previne. Então o Previne tem metas para que consigamos melhorar a qualidade da assistência. São metas absolutamente plausíveis. Não é para dificultar, é para qualificar. Por exemplo, nós queremos que aquela unidade básica de saúde, ela cadastre todos os munícipes. Mas nós queremos que consiga controlar o peso das pessoas, controlar a pressão arterial, controlar a hemoglobina glicada. Ou seja, combater a hipertensão arterial, combater o sedentarismo, combater o diabetes, combater o tabagismo e saber onde está cada um dos brasileiros. E nós vamos fazer isso com os nossos agentes comunitários de saúde, com os profissionais de saúde que estão nas unidades básicas. A pandemia lá no começo, lembra, fecharam as unidades básicas de saúde. Era coisa do fique em casa e o resto a gente vai resolver depois. E o que é que nós queremos fazer? Muito pelo contrário. Agora na Ômicron, nós vamos fortalecer o atendimento da atenção primária. Muitos querem buscar os testes. Os testes, seja o teste RT-PCR, que aliás, hoje, em função da política do governo federal, esses testes são produzidos no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, tanto o RT-PCR quanto o teste de antígeno. Nós fortalecemos os nossos lacens. Hoje nós temos lacens em todos os estados. Ou seja, fortalecer a atenção primária é a chave da revolução no sistema público de saúde. Aproveitando esse gancho, já temos alguns resultados? Ou ainda é muito cedo para ver se o Sars já começa a fazer uma melhora na saúde das pessoas? Ah, esses resultados já são percebidos pela população. Fala-se das narrativas, do que sai na mídia. Mas eu tenho a satisfação de andar pelo Brasil. O presidente Bolsonaro disse, mais Brasil, menos Brasília. Não quero ministro no gabinete. Então, ministro andando. Eu já andei o Brasil todo. Já fui na região. No começo diziam que eu ia lá visitar os hospitais para saber se as pessoas estavam morrendo de Covid mesmo. Meu amigo, você que disse isso aí, pergunta às pessoas de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, da Paraíba, de Pernambuco. Quem é o ministro da Saúde e vê o que nós estamos fazendo? Uma revolução no sistema de saúde. Agora a gente vai para as últimas perguntas desse bloco. Lembrando que as perguntas devem ser mais curtinhas, de até um minuto. Marcelo D'Angelo, por favor. Ministro, o número de contaminações tem se multiplicado bastante, inclusive de internações também. Nós estamos vivendo aí semanas com muita pressão no sistema. Isso deve continuar por muito tempo ainda? Bom, isso não está acontecendo só no Brasil. Isso é um fenômeno do mundo inteiro. Todos os sistemas de saúde estão sendo pressionados. A variante Ômicron, pela sua grande transmissão, ela infecta mais pessoas. Embora, aparentemente, os casos, eles são menos graves, mas as pessoas buscam não só a atenção primária, como os hospitais. E nós temos aqui acompanhado a capacidade do nosso sistema de saúde. No momento, o sistema de saúde está entregando as respostas. Talvez, nessa onda, tenhamos mais necessidade de leitos clínicos. Embora que estamos reforçando a assistência em terapia intensiva. Só para dar um exemplo, nós tínhamos 22 mil leitos de terapia intensiva no Brasil. Durante o pico da gama, nós subimos para 42 mil leitos de UTI. E esses leitos COVID, o valor da remuneração era dobrada. E nós já incorporamos desses leitos, que foram colocados de maneira extraordinária, já incorporamos 6.500 leitos. Isso implica em mais 2,6 bilhões de reais na terapia intensiva. Esse é o governo federal. Esse é o Ministério da Saúde. Fazendo com que a saúde, como um direito social, como um direito de todos e o dever do Estado, tenha concretude. Zé Maria, sua última pergunta desse bloco. Pois é, olha, ministro, eu acompanhei os debates durante o processo constituinte, né? Sobre a formação do SUS. Foram, na Inglaterra, exatamente buscar o modelo, né? E a gente tem uma ideia, o brasileiro, de saúde assim, uma saúde pública, geral. Qualquer pessoa vai no SUS, um índio, um estrangeiro, ele é atendido, né? Mas é que, na verdade, a grande realidade do mundo é uma grande indústria. E o mercado, e o capitalismo, normal. Há investimentos caros em pesquisa e tal. Já houve casos aqui no Brasil de quebra de patentes. A minha pergunta para o senhor, ministro, é sobre quebra de patentes. O senhor acha que isso poderia acontecer, inclusive na possibilidade de um medicamento contra a Covid? Bom, há situações estritamente consignadas que se pode considerar uma iniciativa como essa. Mas, assim, a quebra de patente, ela, quando ocorre, é preciso que o país tenha condições de produzir aquele princípio ativo. Então, hoje, se o Brasil vai defender esse tipo de iniciativa, ele tem condição de produzir esse princípio ativo aqui? Porque se ele não tiver e apoiar esse tipo de iniciativa, vocês sabem onde é que vai ser produzido. Então, é um governo liberal. É um governo que acredita na iniciativa privada. Então, nós queremos, com o nosso grande mercado, atrair a indústria farmacêutica para montar plantas aqui. Eu vou dar um exemplo. A Pfizer-BioNTech se associou a uma multinacional brasileira, a Europharma, e vão produzir aqui a vacina mRNA. Quanto o governo investiu? Zero. O que é que o governo fez? Criou um ambiente de negócios favorável para atrair a iniciativa privada. É porque, quando se quebra a patente, vai se produzir esse medicamento onde? Em um laboratório público. O governo quer privatizar eletro-obraz, correios. Será que vamos criar as vacina-obraz, as remédio-obraz? Vai resolver o problema do complexo industrial da saúde? Será que o instrumento de fomento são as PDPs? Para transferir uma tecnologia, uma década, quando está transferida essa tecnologia, não é mais nova? É uma tecnologia já enferrujada? Então, tem que pensar muito bem no que nós vamos fazer. No governo liberal, o governo do presidente Bolsonaro é uma aliança de conservadores e liberais. Os conservadores defendem a apropriação adequada do recurso público. Não há nenhum ministro e nenhum auxiliar do presidente envolvido com corrupção. E os liberais? Queremos fomentar os negócios no nosso país. E a saúde? Ela é um grande negócio. O Brasil gasta cerca de 10% do seu PIB em saúde, 50% no setor público e 50% no setor privado. Ou seja, 75% da população brasileira é assistida com a metade dos recursos. Precisamos trabalhar para ter uma equalização desse investimento. E a maneira de fazer é fortalecendo o sistema de saúde. Nós vamos para um rápido intervalo. A seguir teremos comentários e mais perguntas para o nosso convidado. Fique com a gente. Estamos de volta com o Sem Censura, esse espaço de troca de ideias. Hoje, o nosso convidado é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E eu quero começar esse bloco com uma pergunta, ministro. Porque o Ministério já está discutindo o rebaixamento da Covid-19 e do status de pandemia para endemia, seguindo a compreensão de outros países, como a Espanha e até o Reino Unido. Queria entender como é que está essa discussão e caso ela seja enquadrada como endemia, o que muda como política de saúde? Bom, no momento, nós estamos com atenção especial no aumento de casos da Ômicron. Nas próximas duas ou três semanas, é possível que tenhamos um pico. Depois, haverá uma queda. Se acontecer, como nos outros países, essa queda pode ser rápida. Hoje, o representante da OMS na Europa, Hans Kluge, ele falou nessa questão de rebaixamento do caráter pandêmico para considerar uma endemia. Então, nesse contexto, essas flexibilizações em relação às medidas sanitárias podem ocorrer. Mas, no momento, nós temos que ter cautela, observar a resposta do nosso sistema de saúde. A prioridade é ampliar a cobertura vacinal com a segunda dose e com a dose de reforço. O Brasil já tem uma campanha muito bem sucedida, mas há estados onde a cobertura é baixa, que é justamente na região norte. A capacidade de resposta do sistema de saúde nesses locais é menor. Então, no momento, vamos trabalhar com cautela. Não foi o governo federal que recomendou festa de Réveillon, nem Carnaval. Nós queremos abrir a economia. Porque o governo já apoiou a população com o auxílio emergencial, agora com o auxílio Brasil. Então, é isso que o presidente Bolsonaro me recomendou. Vamos cuidar da saúde das pessoas para que possamos ter a nossa economia ativada. Quando cai para a endemia, quando muda essa compreensão, o que muda nessa gestão de saúde? Naturalmente, a gestão de saúde continua a mesma, a busca da eficiência. Agora, determinadas medidas sanitárias, elas começam a ser flexibilizadas. A questão, por exemplo, do uso das máscaras, o distanciamento social, ele deixa de ser tão rigoroso. A gente volta no que se convencionou chamar de pós-pandemia, que nunca chega. A gente continua vivendo com essa pandemia que prejudica a vida de cada um de nós. Então, vamos esperar como é que vai se comportar a Ômicron aqui no Brasil, para ter uma palavra mais definitiva para a população brasileira. Ministro, o Ministério da Saúde anunciou este mês o programa Cuida Mais Brasil, para garantir mais acesso e cuidado às mulheres e crianças no Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui um vídeo que mostra esse resumo, um resumo do programa. Então, vamos assistir. Seria bom se a gente tivesse atendimento pediátrico, porque a gente precisa deslocar para as cidades vizinhas para poder ter um atendimento pediátrico. Com o programa Cuida Mais Brasil, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, vai garantir o acesso a médicos, ginecologistas, obstetras e pediatras na atenção primária em todo o país. A meta é que cada posto de saúde, aquele perto de você, que te acompanha no seu dia a dia, tenha esses médicos essenciais para um desenvolvimento saudável ou possa encaminhar o paciente imediatamente para outro na mesma região que tenha um especialista. Isso vai aumentar muito o acesso a profissionais tão importantes para as mulheres e crianças. Com o avançar do programa, o acesso poderá ser ampliado para outras especialidades médicas. É a atenção na ponta, uma ampliação nos serviços e na qualidade da estratégia de saúde da família, integrando médicos fundamentais para oferecer o melhor da saúde, desde a barriga da mãe até os 12 anos. São médicos treinados e capacitados para acompanhar o crescimento, diagnosticar e prevenir doenças e identificar os sintomas que exigem maior atenção, acompanhando cada brasileirinho que até então não tinha esse acesso. É garantia que ninguém fica para trás, reconhecendo que a atenção durante a infância muitas vezes define toda uma vida com mais saúde. O Cuida Mais Brasil, a partir de agora, assegura, por meio do SUS, esta evolução. Mais um importante compromisso do governo federal, garantir uma saúde pública com qualidade de verdade. É assim que a gente reconhece e faz valer o potencial dos pequenos brasileiros que vão fazer nosso futuro. Um futuro de um Brasil mais forte e saudável. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Eu vejo isso e me dá um... É o contrário. Eu sinto... Eu fico triste. Porque pensar que isso é uma coisa óbvia, que a gente tinha que ter pediatra e atendimento obstétrico há tanto tempo. E que bom que isso está sendo feito. Eu vi números que hoje a gente tem 1.300 pediatras e vai para 7 mil. Quer dizer, é um investimento no futuro, no presente, no futuro e numa população que mais precisa. Isso mesmo, Marina. É o compromisso do Ministério da Saúde. É o compromisso do governo federal. Compromisso com a vida. Desde a sua concepção. Nós nos inspiramos muito em José. José levou Maria, gestante, para ter seu filho em segurança em Belém. Então, nós queremos fazer isso. Cuidar das mães. Cuidar das crianças. Disseram que as crianças eram reservatórios de vírus. As crianças são o futuro do Brasil. O médico obstetra e o médico pediatra são generalistas na acepção da palavra. E eles vão se somar ao médico de saúde da família, aos profissionais de enfermagem e aos agentes comunitários. Para cuidar das mães e das nossas crianças. Precisamos reduzir a mortalidade materna. Cuidar da pressão arterial das nossas gestantes. Cuidar do peso. Fazer com que elas não tenham hemorragia. E cuidar da infância. Quem cuida da infância, cuida do futuro do país. Quem não cuida das nossas crianças, condena o futuro do nosso país. Então, vamos trabalhar forte. Cuida mais Brasil. Aqui já agradeço ao nosso secretário de atenção primária, Rafael Câmara, que tem feito um excelente trabalho. E nós vamos trabalhar juntos para, cada vez mais, ampliar o acesso à saúde com qualidade. E agora os nossos debatedores terão mais tempo para as suas perguntas e vão poder fazer considerações também sobre a resposta do convidado. Marcelo D'Angelo, por favor, a sua pergunta que pode ter dois minutos. Obrigado. Ministro, a gente vai brevemente entrar no calendário eleitoral para valer. O que eu gostaria de entender um pouco agora é sobre a real participação ou presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, na rotina do Ministério da Saúde. Nós tivemos aí vários ministros que se antecederam com muita controvérsia, com muita polêmica e boa parte com críticas à intervenção do presidente da República. Eu gostaria de entender do senhor como é o dia a dia na gestão do presidente no Ministério. Acho importante a gente entender como é essa participação, especialmente nesse calendário que a gente vai enfrentar aí pela frente. Bom, o ministro, o senhor tem dois minutos para fazer a sua resposta. O médico, ele é um operador da confiança. E o ministro é forte quando o presidente faz do ministro forte. Eu converso com o presidente Bolsonaro todos os dias. O presidente Bolsonaro é o líder da nação, é o chefe do executivo, é o chefe do Estado brasileiro, é uma pessoa que tem experiência política, está na cena política desde 1990 como deputado federal. E ele me orienta em relação às diretrizes gerais do governo dele. Em relação à execução dessas políticas, às políticas de saúde propriamente dita, eu tenho autonomia para tomar todas as decisões. Mas, naturalmente, o que nós fazemos é defender o que o governo tem como política central. E essa relação é uma relação normal, sem nenhum problema. Mas o senhor entende que o presidente, às vezes, teve o comportamento adequado quando fala da cloroquina, quando fala das vacinas, mesmo sem ser médico, por exemplo? Como é que é a avaliação que o senhor faz? Então, temos um governador de Estado que todo dia dá uma entrevista coletiva. Todos os líderes interferem. Nós vivemos uma pandemia e o presidente é ali, muitas vezes, o presidente é uma pessoa muito espontânea. Vocês conhecem. Ele manifesta impressões pessoais. E a minha função é levar ao presidente o melhor aconselhamento técnico possível, para que ele possa tomar as melhores decisões. Então, se não houver isso, a falha é do ministro, não é do presidente. E a gente trabalha junto e temos conseguido um sucesso no enfrentamento à pandemia. Os números estão aí. Uma redução do número de óbitos significativa, com a nossa forte campanha de vacinação, um investimento forte no sistema único de saúde. Veja, recentemente, eu aconselhei o presidente a vetar quimioterapia oral em 48 horas nos planos de saúde. O presidente ligou para mim, Marcelo. Ô, Queiroga, e os pacientes com câncer? Aí eu expliquei a ele. Ele disse, tá bom, vou vetar. A bola está contigo. Tu vai chamar e vai explicar às pessoas por que fizesse esse veto. Então, é assim, o relacionamento com o presidente é muito simples, não tem problema nenhum. Agora, tem que conversar com ele, traçar as estratégias conjuntas e quando o presidente apoia, a gente sabe, ele apoia mesmo. Tem espaço para autocrítica? Não tem problema nenhum. A relação, quanto mais eu estou próximo do presidente, mais eu me sinto legítimo para colocar as políticas públicas na prática, na ponta da caneta BIC. Vou puxar aqui de volta, senão vocês dois vão ficar conversando e eu tenho uma logística aqui. Zé Maria, a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você tem dois minutos. Zé Ministro, vendo esse programa aí, eu gostei de cuidar da gestante, das crianças. Me lembrei de um conterrâneo meu, Milton Nascimento, que disse que há que se cuidar do broto para que a vida nos dê frutos, né? E é assim mesmo. Mas olha, ministro, as minhas perguntas aqui foram muito assim, dizendo, olha, além desse problemão chamado pandemia, existem outros, né? Existem outras doenças, existe um setor de saúde que é, sim, dominado pelo capital, nada contra, eles investem e tal, mas tem que ser controlado. E, ministro, os planos de saúde, a saúde complementar, ela é importantíssima, inclusive para o governo, para desafogar o sistema de saúde. Durante uma crise econômica, aí as pessoas ficam sem dinheiro para pagar o plano de saúde e caem, geralmente, no sistema, no SUS, que precisa contar com os planos de saúde. E eles, ministro, estão ficando muito caros, principalmente para os mais idosos, para os mais velhos, né? E crianças. Como, ministro, adequar ali a um governo liberal, como o senhor fez questão de pregar aqui, e essa situação complexa para as pessoas mais velhas que precisam, que demandam do plano de saúde e do controle dessas empresas? Ministro, o senhor tem dois minutos para a sua resposta. Zé, você foi de Milton, eu vou de Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Então, o setor privado, ele integra o SUS e ele tem que compartilhar resultados com o sistema único de saúde. Tanto é assim que, quando o beneficiário da saúde suplementar usa o SUS, tem que haver o ressarcimento ao SUS. É um setor que também é oxigenado com renúncias fiscais. Então, qual é o segredo? O segredo é a concorrência. É ampliar a concorrência. Está acontecendo uma assimetria muito grande no setor privado, concentrações empresariais. E é preciso que os instrumentos do Estado, por exemplo, o CAD, que regula a concorrência, esteja de olhos abertos. A própria agência de saúde suplementar, que tem feito um bom trabalho durante a pandemia, temos crescido o número de beneficiários. Hoje, nós temos mais de 49 milhões de beneficiários de planos de saúde no Brasil. Nós temos assistido a rede hospitalar se fortalecer. Mas, às vezes, é preciso dar uma chacoalhada. É por isso que, em mais de 20 anos de setor de saúde suplementar no Brasil, nunca tinha... Não vamos dizer nunca antes, né? Vamos dizer pela primeira vez na história desse país. Se convocou o CONSUL para fazer uma diretriz de política pública para a saúde suplementar. E isso vem sendo implementado na saúde suplementar. A plataforma Open Health, que foi uma ideia trazida pelo nosso querido presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que faz uma gestão excepcional. Nós estamos trabalhando com a agência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é dirigida pelo Dr. Paulo Rebelo, para que consigamos colocar em prática esse sistema de Open Health, que vai facilitar, por exemplo, a portabilidade, para atrair novas operadoras para o setor da saúde suplementar. E, na prática, trazer planos mais acessíveis para a população brasileira. E isso não tem nada a ver com privatização do sistema público de saúde. Então, acreditamos que a saúde suplementar é um negócio importante. O ministro da Saúde não interfere nas agências regulatórias, em nenhuma, nem na Agência Nacional de Saúde Suplementar, nem na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas a política pública é definida pelo governo. A diretriz de política pública é definida pelo governo. E as agências cuidam da regulação. José Maria, você tem agora um minuto para comentar. Ele levantou a bola, vai contigo. É um resumo, né? Haverá a entrada de novos planos de saúde e, com isso, a possibilidade de redução da mensalidade do plano de saúde. Melhoria até de atendimento, com hospitais melhores. A demanda, essa disputa é saudável, faz isso acontecer. Em quanto tempo, ministro, isso pode acontecer? A queda do valor da mensalidade dos planos de saúde e melhoria ali também no atendimento? Depende também da mudança do modelo de remuneração. O modelo de remuneração hoje baseia-se em remunerar o volume. E nós queremos a eficiência. Então, temos que fazer esses ajustes para que tenhamos mais ofertas de planos, mais concorrência. E aí, a queda de preço vai ser natural, porque aqueles planos individuais, eles sofrem a ação regulatória da agência. Então, o reajuste é controlado. O que é que o setor fez? Oferecer planos empresariais. E aí, acontece o aumento. Então, no ano passado, se diz que teve uma redução de 8% nos preços dos planos individuais. Teve. Mas a maior parte dos planos, eles são empresariais. E houve, na prática, um reajuste. Esse ano, já se estima novos reajustes. Espero que não aconteça. Que a agência trabalhe forte para estimular essa concorrência e não aconteça esse reajuste que o consumidor tenha que pagar na ponta. E agora, nós temos uma participação das redes sociais. Você que usou a hashtag SemCensura no nosso Twitter. Vamos ver quem enviou uma pergunta ou comentário. Luísa Raiol. A Luísa falou, já tomei a terceira dose, já vacinei contra a gripe e pneumonia. Vou ter que tomar a quarta vacina? Quantas vacinas teremos ainda? Bola de cristal do ministro. O ministro é médico, não é astrólogo. Tem um quiroga que é astrólogo. Não sou eu, eu sou cardiologista. Nossa, vai virar meme essa história. Então, hoje o que tem é a terceira dose. Essa quarta dose apenas para aqueles que são imunocomprometidos. Será que nós vamos ter que vacinar todos os anos? Essa resposta nós não temos ainda. Num ambiente pós-pandêmico, pode ser que tenhamos que vacinar aqueles grupos de maior risco, como acontece com a vacina da influenza. E essa vacina seja incorporada ao calendário anual do Programa Nacional de Imunização. Aproveitar a oportunidade para deixar bem claro. As vacinas para a Covid-19 são vacinas emergenciais. Elas foram aprovadas no bojo de uma emergência sanitária. Tem uma legislação própria que, inclusive, por exemplo, a indústria que mais vende para nós, ela não se responsabiliza por eventos adversos. Então, é uma legislação própria que permitiu a aquisição dessas vacinas. No futuro, se for o caso, elas serão incluídas no Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. O PNI foi criado no governo do presidente Geisel. E ali estão as vacinas regulares. Essas vacinas regulares, por exemplo, aí é aquelas que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois de um rápido intervalo, nós faremos mais uma sessão de perguntas e vamos partir para o debate pronto com o nosso convidado. A gente volta já já. Estamos de volta. O Secessora de hoje traz ao debate os projetos do Ministério da Saúde e o combate da pandemia de Covid-19. Nosso convidado é o ministro Marcelo Queiroga. E a gente vai agora direto para o telão para assistir a um vídeo do Zé Gotinha com uma boa notícia da campanha de vacinação. 400 milhões! 400 milhões! São 400 milhões de doses da vacina contra Covid-19 entregues em todo o Brasil. A nossa campanha não para. Vamos nos proteger, pessoal! Assim, protegemos a nossa família, a nossa economia e o nosso Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, governo federal, pátria amada, Brasil! É aquela coisa, né, ministro? Uma dose não é suficiente, tem que se fazer a segunda dose. Comente um pouquinho dessa necessidade. Bom, essas respostas, elas foram sendo oferecidas durante a pandemia com as evidências científicas. No início, se pensava que duas doses seriam suficientes. O que observamos? Seis meses, todas as vacinas têm perda da efetividade. Daí a necessidade do reforço. A estratégia do governo foi baseada na ciência. Nós fizemos uma parceria com a Universidade de Oxford e, sexta-feira passada, foi divulgado que a estratégia do governo estava certa. Dose de reforço, vacina heteróloga, vacina diferente. Então, quem, no começo da campanha, utilizou a vacina de vírus inativado, deve tomar uma dose de reforço de uma vacina diferente, ou seja, mRNA ou vetor viral recombinante. E o melhor, essa pesquisa já mostrou que essa estratégia nossa é eficiente contra a variante Ômicron. E agora nós vamos ter uma última rodada de perguntas com os nossos debatedores. Marcelo D'Angelo, qual a sua questão para o ministro? Bom, eu queria aproveitar até no filme, agora a gente viu o Zé Gotinha Sênior, né? E ao lado da importante iniciativa com relação às gestantes e à primeira infância, é na melhor idade, ou para os idosos, onde o plano de saúde pode fazer muita diferença. Porque há muita demanda, especialmente do ponto de vista de saúde, para quem tem mais idade, ministro. É possível acenar ou pensar em alguma coisa diferente para atender essa população no momento da vida, onde elas precisam mais, porque já não tem mais a cobertura dos planos da época que estava o emprego, com empregadas trabalhando, que sempre tem o apoio dos planos da empresa. Como é que você pode comentar este assunto aí? Bom, temos que investir na atenção primária. O que é que o idoso quer? Um parafuso na coluna? Um estento na carótida? O idoso quer o quê? Acolhimento, quer atenção. Então nós temos que melhorar o cuidado na atenção primária, dar atenção ao idoso, evitar a realização de múltiplos procedimentos fúteis, procedimentos inúteis. O idoso não pode ser um sacoleiro de exames fúteis e procedimentos inúteis. Então é vestir na atenção primária, fazer, por exemplo, prevenção de quedas, etc. E as operadoras têm que oferecer um produto para esse mercado, que é um mercado que é crescente. Nós vivemos uma transição demográfica, né? Então trabalhar forte, há uma das operadoras que ofereceu um produto desse e ela cresceu. Então as outras podem crescer também. E a concorrência é a chave para que possamos oferecer produtos melhor para a nossa população idosa. José Maria Trindade, sua última pergunta para o nosso convidado. Pois é, ministro. Dizem que até tem uma nova faixa etária no mundo e principalmente aqui no Brasil, que é um pessoal aí que vai até 80, 90 anos. Mas, ministro, eu vou fazer uma provocação aqui ao senhor, que eu sou vacinista. Eu acho que tem que ter uma porta de saída e seria a vacina. As grupos importantes estão relacionando, ministro, a vacina a repercussões, a fatores adversos como cardiopatia, fibrilações. Eu tenho um amigo, o colega meu, o Ricardo Fiuza, que relata vários casos aí de queda de jogadores, de atletas que desmaiam em campo. Guilherme Fiuza. Caindo em campo. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, qual é o acompanhamento do Ministério da Saúde no pós-vacina? Quando acontecem esses casos, existem vários, pelo menos indicações. Como é feito o estudo e se isso está sendo acompanhado? Bom, a fármaco-vigilância, a responsabilidade legal é da Anvisa, mas o Ministério da Saúde também acompanha. E a notificação, não só de eventos adversos relacionados a vacinas, mas com outros fármacos, deve acontecer. Nós temos, ao longo do tempo, aprimorado os nossos dados. Eles existem mesmo? Claro que eles existem. Por exemplo, a vacina de mRNA em adolescentes, existe o fenômeno da miocardite. E essa miocardite é mais em garotos do que em meninas. E acontece mais após a segunda dose. Mas a COVID, o SARS-CoV, também promove miocardite. E quando a miocardite é causada pelo vírus, o risco de morte é maior. Então, a vacinação é sempre você pesar riscos versus benefícios. Então, se você tem um ambiente pandêmico, que o número de óbitos é muito grande, aí a justificativa de se aplicar a vacina em massa. Não está correndo solto não, o Ministério está acompanhando. Não, não corre solto. Nós acompanhamos. Então, existem situações em que o indivíduo foi vacinado e ele, infelizmente, pode ter um evento adverso grave que coincide com a vacinação, mas não é causado pela vacinação. O caso visitou, né? É, esse caso, é assim, eu naturalmente que fui lá, eu não divulguei isso em redes sociais, nem nada, eu fui prestar solidariedade aos pais por dizer que eu não visitava as crianças que morrem de COVID. Quer dizer, tudo narrativo, o tempo inteiro. Eu fui, inclusive, agradecer aos profissionais de saúde que atenderam a criança. Eu achei que devesse fazer isso até para estimular a nossa campanha de vacinação e vai muito bem porque ela é movida pelo princípio da liberdade. Então, queremos que as pessoas sejam livres. Não queremos obrigar os pais a vacinar os seus filhos. Queremos que eles busquem pela sua própria decisão e, a partir daí, nós vamos evoluir de uma forma mais tranquila em relação à vacinação. Chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado que vai respondê-las em poucas palavras. Pronto, ministro? Pronto. Hora de relaxar, ministro. Chega daquelas perguntas difíceis. Então, vamos lá. Em 2022, poderemos ter dois maiores campeões, o Fluminense no Brasileirão e a Seleção no Mundial? É um desejo, né? Vamos torcer por isso. O senhor tem alguma fobia? Não. Jura? Juro. Nada? Nada. Aranha, tubarão? Não? Não. Nem jacaré. Lula. Molusco já não é minha área, né? Ai, deixa eu concentrar de novo aqui. O senhor já jogou videogame? Se sim, o senhor gostou de jogar? O que o senhor gostou de jogar? Eu não jogo nada. Eu jogava baralho, né? Mas hoje eu não jogo nada. Se pudesse trocar de lugar com uma pessoa por um dia, quem o senhor gostaria de ser? Não, não pensei. Eu quero ser eu mesmo, né? O tal do Queiroga. Olha, você e Torben Grael com uma autoestima imbatível. O que não pode deixar de fazer antes de morrer? Acabar com a pandemia da Covid-19. A gente topa isso com o senhor também. E o senhor se identifica com a frase, todo mundo só vê as pingas que eu bebo, mas não os tombos que eu levo? O álcool só para lavar as mãos, viu? A gente vai trabalhando aí na perspectiva de levar a vida olhando para frente com o foco e buscando ser útil à sociedade brasileira. É que a câmera estava no senhor, mas eu vi aqui o D'Angelo quase caindo em cima da mesa, desacreditando a pergunta. Bom, e com esse bom humor, depois dessa conversa tão profunda sobre a saúde no Brasil, para encerrar o programa, eu dou um tempinho para vocês fazerem suas considerações finais. Começo com você, D'Angelo. Bom, muito obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui ao lado do Zé Maria, um grande colega. Obrigado, Marina. E, de novo, foi muito interessante conhecer de uma forma um pouco mais próxima e profunda a atuação do Ministério da Saúde e do senhor, ministro. Muito obrigado aí por responder de forma tão franca e direta essas perguntas. Sei que a rotina não é fácil. Espero que o senhor continue lutando com força e com o nosso apoio aí para a gente ajudar a derrotar esse vírus. Obrigado, Marcelo. José Maria, agora é sua vez. José, ministro, dizem que o jornalismo é o ato de separar o joio do trigo. É verdade. Geralmente se publica o joio, né? Deixa o trigo para lá. Foi muito bom. É um programa ao vivo. Não há nenhuma combinação de perguntas e todo mundo aqui é livre para fazer as perguntas. Ficou muito evidente aqui nesse programa de que existem dois mundos. Um publicado, o falado e o real. É o governo cuidando da vida, cuidando da saúde. E, ministro, força para o senhor aí nesta luta que não acaba agora, né? E a resposta é só o tempo de irá, né? Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Dancha. Ministro, Marcelo Queiroga, a palavra é sua. Bom, agradeço a oportunidade, agradeço ao Marcelo, ao Zé Maria, por esse debate agradável que, com certeza, espero que tenha sido útil para esclarecer a cada um dos brasileiros que nos deram a honra da sua audiência. Ministro, nós saímos do ar. Voltamos do ar? Voltamos do ar. Não se assuste. Isso é TV ao vivo. Eu não quero que você perca o que o ministro tinha a dizer. Então, vamos retomar, ministro, a sua despedida do programa agora que a gente retornou. Pensei até que era sem censura o programa, né? Já me cortaram no ar. É sem censura, mas com um probleminha técnico. Então, agradecer ao Marcelo, ao Zé Maria, a você, Marina, que comandou esse debate aqui de uma maneira muito eficiente, a todos que nos assistiram, e dizer que eu vou continuar trabalhando forte para juntos vencermos o nosso único inimigo, que é o vírus. E eu estou certo que estamos perto de fazer isso. Então, um grande abraço a vocês e Deus ajude o nosso Brasil. E o Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço a companhia do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dos debatedores, Marcelo D'Ângelo e José Maria Trindade. Agradeço também ao Grupo Bandeirantes e à TV Jovem Pan por liberarem a presença de vocês aqui conosco. Meu muito obrigada sempre às nossas intérpretes de Libras. E a você, de casa, que alimentou esse debate. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa. E eu lembro, mais uma vez, que os nossos encontros agora são um pouquinho mais cedo, sempre às segundas-feiras, no novo horário, das 21 às 22, das 9 às 10 da noite. Preparem seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!